Tem uma princesa linda por aí? Migas, meu Deus, quanto mais eu rezo, mais desafio me aparece. Começando desde hidratante até o batom. O Google vai decidir a minha maquiagem hoje conforme vou pesquisando os produtos que eu vou jogando lá. Eu vou jogar, por exemplo, hidratante no Google. E eu tendo algum desses produtos, eu vou usar e vou fazer a maquiagem. Não sei qual a maquiagem que vai sair daqui, mas eu espero que a gente arrase hoje, tá bom? Então vamos começar, já vou começar aplicando o hidratante, que é esse que apareceu pra vocês. Esse eu tenho aqui, inclusive, um hidratante muito bom, que eu uso sempre. Principalmente aqui, ó, na região da olheira, que eu gosto muito de hidratar. Aqui também o bigodinho chinês. Uma coisa que eu gosto muito de fazer é uma massagenzinha facial, só pra dar uma acordadinha, sabe, no rosto. Enquanto isso, enquanto tá secando o meu hidratante aqui com o lequezinho, vamos para o primer. E o primer aqui que apareceu pra mim, apareceram três primers, mas eu só tenho um, que inclusive é exatamente do tamanho dele, que é um mini Porefessional. Olha o tamanho desse, gente. É uma miniatura, né, como vocês podem ver. E eu gosto muito de usar ele pra viagem mesmo. E ele é um primer muito bom. Dá uma blindagem nos seus poros, é isso que ele faz. Ele é um queridinho, né, quem já acompanha o YouTube há um tempinho. É um queridinho de muita influenciadora. Eu comprei por indicação de alguma, com certeza. E ele é muito bom. Eu tô aplicando aqui só nas regiões onde eu tenho mais esses poros, tá? Que é essa zona T. E eu gosto de ir aplicando com os dedos mesmo, dando batidinhas, pra pele absorver o máximo possível. Agora a gente vai pra bruma fixadora. E a bruma fixadora que apareceu aqui não é exatamente essa bruma, mas é o Fix Plus da MAC. Esse daqui é uma versão limitada de uma coleção que teve, que foi sobre lua. Amo tudo sobre astrologia. Vocês me conhecem, Libriana, né, amores? Então eu já vou aplicar aqui pra fixar mais ainda a minha maquiagem. Sim, num banho de bruma. Ai, gente, eu me sinto tão uma diva dos anos 50, dos anos 20 com esse leque. Agora vamos pro próximo passo. Finalmente começar a maquiagem. Eu vou colocar a base aqui, ó. E a base que deu foi a base líquida hidratante da Fenty, que é essa daqui. Ela é super hidratante. Já tô sentindo que vai dar um ar mais hidratante nessa maquiagem aqui. E por ela ser super hidratante e a minha pele já tá super preparada, ela vai ficar super glow. Vocês vão ver. Como ela é muito fluida, eu aplico ela com esse pincelzinho aqui, língua de gato. Que ele é mais quadradinho. Concentro e depois eu venho com uma esponjinha dando batidinhas bem de leve pra gente poder concentrar a pigmentação dela. Nossa, essa base é exatamente no meu tom de pele, gente. Chocada. Olha esse glow. Olha esse visual. Gente, sério, não tem como. Essa base é muito incrível, muito linda. O antes e o depois. Olha esse vício lindo da pele. Vou fazer agora aqui desse lado e já volto pra gente aplicar o corretivo juntas. Pele maravilhosa, aviçosa, linda. Agora a gente vai pro corretivo. O corretivo que deu aí, deu um da Maybelline, que ele é maravilhoso, mas eu não tenho mais. Ele já acabou. Eu usava a cor mais clara dele e ele iluminava perfeitamente. Ainda vinha com uma esponjinha assim, mas pra facilitar a aplicação. Então eu vou usar o próximo. E o próximo da lista é esse corretivo aqui da Nars. Que é o corretivo caro, gente. É um corretivo que, meu Deus do céu, eu tenho dó de usar. Se você tem alguma dó de usar algum produto de maquiagem, o meu é esse. Eu vou usar ele na cor Chantilly, que também é a cor mais clara. Geralmente eu não saio muito desses primeiros tons, sabe? De base, de corretivo. E eu vou aplicar da forma que eu mais tenho gostado de aplicar. Que é sempre aqui na base do nariz. E levando aqui, ó. Levantando aqui. E aqui. Cuxinho. E um ponto de exclamação aqui no nariz. E vamos esfumar tudo. Então como essa pele já tá super hidratada, eu já quero selar, sabe, migas? Então eu já vou aplicar um pó solto. E o pó solto que apareceu aqui pra mim foi o da Boca Rosa. É um pó que eu uso bastante. Eu não sei se vocês também fazem isso na casa de vocês. Mas eu sempre faço uma lambança pra usar pó solto, gente. Eu sempre aplico assim. E aí eu venho com a esponja de pó e vou carimbando aqui abaixo. E eu aplico mesmo, tá? Aplico sem dó pra selar bastante essa região da olheira. Vocês sabem que eu tenho uma olheira um pouquinho mais funda. Então eu deixo ela bem selada pra não sair nenhuma base, nenhum coletivo dessa região. Aproveito e aplico também em áreas de iluminação do rosto que eu gosto. E agora, gente, eu venho assim, ó, só com um pincelzinho, esfumando todo o pó pelo rosto. Pele selada, agora é a hora do contorno em pó. Não vou usar em creme, né, porque eu precisava selar essa pele. E o contorno em pó que apareceu aqui, gente, foi o Ola da Benefit. E eu tenho ele aqui, inclusive eu amo. Apareceu do lado também a paleta multifuncional da Mari Saad de contorno. Gente, eu queria muito testar essa paleta. Vocês já conhecem essa paleta, vocês gostam? Deixem aí embaixo nos comentários que eu quero muito saber se vale a pena comprar. Enquanto isso, vamos de Ola. Eu sempre gosto de aplicar com um pincelzinho assim, ó, chanfrado. Esse daqui é da Maylis. Não tem numeração, mas ele é da coleção Rose Gold. Vou aplicando aqui. Eu sempre gosto de concentrar bastante e depois eu venho esfumando, tá? Aplico a pigmentação e depois eu esfumo tudo do jeitinho que eu gosto. Depois eu volto com o pincelzinho de pó e venho esfumando o produto pra não ficar nada marcado. O Ola tem um tom muito bonito de contorno e ele é mate. Então eu gosto sempre de vir com ele aqui, ó, pra dar uma afiladinha no nariz. Uma revetadinha também. E ele tem um tom bonito até pra usar como blush, tá? Então eu acho que ele devolve uma cor de saúde mesmo pro rosto. Vamos de blush agora. O blush que eu vou usar, vamos ver aqui, o blush em pó, é o Powder Blush da MAC. Gente, eu não tenho nenhum Powder Blush da MAC, mas eu comprei uma edição limitada, que é esse aqui, ó. Porque ele é meio que em creme. Eu não sei como é que vai lidar isso na minha pele. Eu acho que eu vou até aplicar com os dedos porque ele é bem cremoso. Ele tem aquela textura bounce, tá vendo? Que você aperta assim, ó. Só digital, fica gravada praticamente. Então eu vou aplicar ele com o meu dedo. Porque eu tenho até medo de aplicar com um pincel, sabe? Como ele tem uma textura... Ele não é nem creme e nem pó. Tá, não é um dos meus blush favoritos, Google. O Google você me trolou agora. Eu gosto mais de blush em pó mesmo. Agora vamos de iluminador. Vou colocar aqui iluminador em pó facial. Ah, já deu aqui. Pó iluminador Mineralize MAC Skin Finish. Cadê esse produto, gente? Eu vou de sempre aqui. Achei! Bom, esse aqui é o iluminador que eu tenho. Dessa linha, né? Que é o Soft and Gentle. Blush Heavy, muito lindo. Vou aplicar até com um pincelzinho menor pra concentrar esse iluminador. Porque ele é muito perfeito, sério. Gosto de subir até aqui o arquinho da sobrancelha pra já dar uma iluminada. E ele dá aquele brilho que é tipo... Cara de rica, sabe, amiga? Olha isso, Brasil. Olha essa luz. Que coisa mais linda. Sério. Gente, vamos pro próximo que é a paleta de sombras. E a paleta de sombras que apareceu aqui foi a 24 cores da Oceane. E eu vou usá-la. Que inclusive eu tenho. Que tô feliz. Eu tenho também essa outra paleta que apareceu, que é a da BT. Mas como eu fiz um vídeo todo especial de BT Marvel testando tudo, eu vou dar uma chance pra essa aqui. Pra essa paletona que, gente, ela é enorme. Olha o tamanho dessa paleta. Não sei nem por onde começar. Qual cor eu uso? Produção. Preciso da opinião de vocês de novo. Eu uso azul. Esse? Vocês lembram que eu vou sair depois com vocês, hein? Temos compromisso hoje. Então eu vou pegar esse aqui, ó. Que é o rosinha. Vou fazer todo o desenho do meu côncavo pra ficar uma coisa bem romântica. Porque o meu compromisso de hoje é de noivinha. Então, ó. Já vou aplicando com um pincel bem fofinho. Ah, eu tô combinando com a minha parede, gente. Ah, eu amei. Eu vou trocar a blusa, é claro, porque tá azul. Vou colocar uma blusinha mais... Branquinha, alguma coisa assim. Tô pronta. Vou dar aquela puxadinha aqui de leve. Só pra dar um desenho, assim, no meu olhar. Mas bem de leve mesmo, porque essa sombra é bem clarinha. Vou aprofundar o meu côncavo com esse tom aqui, ó. Que é o Dreamer. Que é um tom de rosa. Depois de concluir aqui a pálpebra superior, eu já venho aqui esfumando com o mesmo tom de rosa, o Dreamer. Aqui embaixo. E, gente, a pigmentação dessa paleta tá muito linda. E eu venho concentrando aqui, ó, nesse cantinho, pra já fazer a conexão com a pálpebra superior. E eu vou esfumando, trazendo a sombra, o restinho de sombra do pincel, aqui pra frente. Eu não concentro até o comecinho, porque o meu olho já é caidinho. Então, se eu trouxer muita sombra aqui pra frente, ele vai dar essa impressão de mais caído ainda do que ele é. Pra iluminar, eu vou trazer aqui, ó, um pouquinho de brilho, tanto aqui quanto aqui. E eu vou usar esse tom aqui, que é o Realness. Em inglês de milhões da gata, né? Vou aplicar com o dedo mesmo. Sempre que eu gosto de concentrar a sombra, eu uso meus dedos. Então, eu venho aqui, ó, depositando a sombra. Ai, gente, amei! Amei essa make, amei essa paleta! Como assim eu tenho essa paleta há tanto tempo e nem uso direito? Já vou usar mais. O próximo item vai ser o delineador, né? Vamos de delineador. E o delineador que apareceu aqui pra mim, apareceu da MAC, apareceu um da Oceane. Mas eu não tenho nenhum desses dois, então eu vou usar o da Fran, tá? Da Francine Eucchi. Que é esse daqui, ó, em caneta. Usei bastante ele quando eu comprei, então não sei se ele ainda tá com cor. Vamos testar juntos. E eu vou fazer só da metade do olho pra fora, pra dar esse visagismo mesmo de gatinho, né? De olho puxadinho. Tá vendo que eu pego bem pro finalzinho do olho, trago direto pra metade do olho e depois eu tento por dentro. Bora de máscara de cílios, migas. E aqui, que deu pra mim, foi a The Colossal. Apareceu várias máscaras maravilhosas, mas apareceu uma que eu não uso há muito tempo. Inclusive, foi a primeira que apareceu, que foi essa da Dior, a Dior Show. E eu ganhei, gente, de brinde. Porque essa é bem cara, essa máscara. Mas eu ganhei de brinde e eu vou usar ela aqui com vocês. Poucas vezes também tenho muita dó de usar essa máscara, porque, primeiro, que é pequenininha. Segundo, que é cara. Não sei se eu vou ganhar outro brinde desse. Mas eu vou usar aqui pra vocês, porque pra vocês eu faço tudo, né, meus amores? Já apliquei a máscara de cílios e agora, no passo de mágica, taram! Cílios postiços colados também. E vamos pro último item da maquiagem de hoje, que é o Glow. E o Glow que apareceu aqui pra mim foi o da Fenty Beauty, que eu também tenho em miniatura. Esse Glow aqui, ele é muito lindo. Deixa eu aplicar aqui. E super vai combinar com a minha make de hoje rosinha. Eu acho que ele tem um efeito espelhado, sabe? Ele traz a boca pra frente, ele ilumina tudo. Ai, eu amei, amei, amei a maquiagem escolhida pelo Google de hoje. Uma coisa que vocês devem ter reparado é que eu não fiz nada na sobrancelha, porque eu gravei um vídeo explicando como que eu faço a minha sobrancelha sobre o brown. Vou deixar aqui no card pra vocês, pra vocês assistirem que tá imperdível, sério. Ele tá super educativo. Vocês vão amar. Me conta aqui embaixo nos comentários o que vocês acharam. Já deixem like se vocês gostam desse tipo de vídeo aqui de desafio de maquiagem. Quero muito saber de vocês. Comentem se vocês querem mais e mais e mais. E é isso, meus amores. Não esqueçam de se inscrever, me seguir nas redes sociais. Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Um beijo, 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 um